Olá pessoal que assistem meu canal, hoje estou trazendo mais uma dica de cartola, na última rodada fizemos 58.35 e nosso patrimônio está em 177.81 cartoledas, pontuamos menos do que tínhamos pontuado. Para essa rodada, nós vamos na formação de 4-3-3, a última rodada do ano, o time tudo poupando, o time tudo poupando, o gol, começamos com o César, o Flamengo vai jogar em casa contra o Atlético-Pranense, o Atlético-Pranense aí é, pode não né, do que eu estou vendo aqui, o Atlético-Pranense é que o time reserva contra o Flamengo, entendeu, por causa da decisão da Copa Sul-Americana, então o Atlético-Pranense é de time reserva aí, beleza, e o César aí pode manter um saldo e fazer umas DDD aí. Aqui temos o Ayrton Lucas, o Fluminense está desesperado aí, querendo ganhar, já faz, se for para contar em horas, faz 14 horas que o Fluminense não marca um gol, estamos tomando os jogos, no mês de novembro o Fluminense não fez gol, no mês de novembro não fez gol, e o Ayrton Lucas aí é um cara que pode manter o saldo e roubar umas bolas, só para esperar ele dar assistência, vai ser meio difícil, tá, então, o Ayrton Lucas é uma boa aí para roubada de bola e saldo de gol aí, beleza, o Fluminense está louco para ganhar esse jogo, se o Fluminense tomar um gol já era, o Fluminense cai, se não fizer gol, então, mas o Ayrton Lucas é uma boa aí que pode manter o saldo aí e roubar a bola aí, beleza, aqui temos o René, o Flamengo vai jogar em casa contra o Atlético-Pranense, como eu já disse, o Atlético-Pranense, time reserva, e o René é um cara que apoia muito o ataque aí, e é um cara aí que, que ele, ou pode dar assistência, ele também rouba bastante bola, pode manter o saldo também, então, é um cara aí que pode mistar essa rodada aí, é uma das maiores opções para o lateral aí, assim, temos o Puesta, o Internacional vai jogar em casa contra o Paraná, vai jogar fora de casa contra o Paraná, o Paraná aí já não querendo mais nada, o Internacional também já não almejando mais nada, então, aí, vai ter um jogo aí que a gente só vai querer achar com chave de ouro aí, então, aí, o Coeste, o Coeste é mesmo sem saldo e pontuar bem aí, é um cara aí que mesmo sem saldo e faz uma boa pontuação, beleza, então, cara, é uma boa para essa rodada aí, aqui temos o Kahneman, o Grimmel, o Grimmel sim, precisando ganhar o jogo para garantir o G4, vai pegar o Corinthians, o Corinthians não brigando por mais nada, talvez uma sul-americana, mas aí o, mas aí o Grimmel que quer, que precisa mais, né, então, o Grimmel vai para cima aí, o Kahneman é um cara aí que rouba bastante bola, ou pode até fazer um gol aí, é raro, mas quem sabe ele não faça um gol aí no Corinthians aí, então, beleza, pode manter um saldo também, aqui temos o Lucas Paquetá, o Flamengo vai jogar em casa contra o Atlético Flamengo, né, como eu já disse, e o Lucas Paquetá vai ser o último jogo do Lucas Paquetá no Flamengo, então, ele vai querer se despedir com chave de ouro aí, beleza, o cara aí que vai querer se despedir com chave de ouro, ele pode tirar a camisa na comemoração, mas se ele fizer uns dois gols aí, tá bom, é, aqui temos o Cazares, o Cazares aí sempre marca gol contra o Botafogo, o Botafogo andando as principais vítimas do Cazares, então, o Cazares aí é uma boa rodada aí, beleza, é um cara aí que rouba o escanteio, bate falta aí, é um cara aí que participou bastante dos gols do Atlético Mineiro, o Bahia aqui, o Zé Rafael também, despedido do Zé Rafael no Bahia, o Zé Rafael acertou com o Palmeiras, então, é o último jogo do Zé Rafael pelo Bahia, então, ele também vai querer se despedir com chave de ouro aí, e é um cara que rouba a futebol, a gente apoia bastante o ataque, é um cara que pode fazer uma boa pontuação aí, beleza, aqui temos o Everton, o Everton, o, como eu já disse, o Grêmio precisou não ganhar do Corinthians, e o Everton aí, mesmo sem fazer gol da assistência, o Everton faz uma boa pontuação, aí contra o Grêmio, ele fez 7.30, enquanto o Grêmio não, contra o Vitória, ele fez 7.30, então, o cara, ele pode fazer uma boa pontuação, e se ele fizer gol, melhor ainda. Aqui temos o Dudu, o Palmeiras vai chegar em casa contra o Vitória, o Palmeiras vai ir querendo terminar o ano com o Vitória, e que vai, hoje, hoje é o dia que levanta a taça, né, principalmente jogando na linha de parte, então, o Dudu aí vai querer mostrar esse bom futebol, e pode ser um dos últimos jogos, pode ser o último jogo do Dudu pelo Palmeiras, então, ele vai querer mistar essa, ele vai querer fazer gol e jogar bem essa rodada. Aqui temos o Chará, o Chará vai jogar contra o Botafogo, o Botafogo também vai botar um cara reserva aí, não almeja mais nada, talvez na Sul-Americana, mas já está praticamente garantido na Sul-Americana, então, o Chará e o Atlético aí querendo garantir a vaga na Libertador, então, o Atlético aí vai com tudo por acima do Botafogo, e o Chará aí é um dos que mais participa dos gols do Atlético-Paranense nos últimos jogos, então, o Chará é uma boa rodada aí, beleza, ou pode dar uma assistência, ou até mesmo fazer um gol. E aqui temos o Felipe Scolari, né, o Felipono, o Palmeiras vai jogar em casa contra o Vitório, Vitório já rebaixado, o Palmeiras já campeão, o Palmeiras querendo terminar o ano com chave de ouro aí, e o Felipão aí querendo que o time, né, jogue bem aí, e quem sabe aí, quem sabe aí, quem sabe não, aí o Palmeiras vai com tudo aí pra ganhar bem esse jogo aí, beleza, e o Felipão continuou a fazer uma boa pontuação. Então, pessoal, isso foi mais umas dicas do Cartola, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos aí, e tamo junto, é nóis!